A segunda etapa paranaense de triatlon ocorreu em Guaratuba, neste domingo, dia 21 de julho. O evento foi realizado na Praia Central de Guaratuba com diversas categorias. E a primeira bateria começando às 7h15 da manhã. Este evento faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza 2024. E nós estamos aqui com o Henrique, ele que foi campeão da categoria Super Split. A gente vai conversar com o Henrique e falar um pouquinho sobre a emoção de ter conquistado o primeiro lugar nessa prova. Conta um pouquinho pra gente, Henrique. Bom dia. Bom dia. Achei minha prova muito boa. Eu estava bem hoje. Era um dia bom pra mim. Eu gostei da minha prova. Eu nadei bem. Tirei minha roupa. Tinha um pedal bom pra fazer. Tava na cabeça um pedal bom. E consegui fazer e a corrida foi o que sobrou, mas deu certo. Eu sou de Curitiba. Treino em vários lugares pra fazer o melhor de tudo. Sempre tentando fazer isso. É muito bom estar aqui. É uma sensação muito boa. Ganhar, inclusive. É muito bom. A gente viu ali uma emoção muito grande. Como é pra você, mãe, ver o filho chegando em primeiro lugar? Qual é a emoção? Conta um pouquinho pra gente. Eu acredito que é ele realizando o sonho dele, né? Então a gente investe, a gente incentiva. São 15 horas semanais de treino. Então é bastante coisa pra uma criança de 12 anos. Ele adora, ele gosta muito, mas a gente sabe que é uma dedicação muito grande. E ver ele conquistando aquilo que ele tá trabalhando é sensacional. Não tem o que falar. Não tem palavras. Começamos aqui com o Rafael, ele que é presidente da Federação Paranaense de Triatlon. E vai falar um pouquinho sobre as modalidades que estão acontecendo aqui e o que ele está achando sobre as provas. É hoje uma etapa muito especial pra nós. É a segunda etapa do nosso ranking paranaense de triatlon, né? E junto, em parceria com o Paraná Esportes, aqui, fizemos essa prova junto com os Jogos Aventuras de Natureza. E também, assim, pra brilhantar mais, é uma seletiva dos Jogos Escolares, né? Onde crianças, crianças não, já adolescentes, nascidos em 2007, 2008, 2009, estão participando nesse exato momento da seletiva, né? Essa seletiva da vaga, uma vaga masculina e uma vaga feminina para os Jogos Escolares que vão ser disputados no Nordeste, né? Acho que em novembro, mais ou menos. E pra quem está iniciando agora nessa modalidade esportiva que é o triatlon, quem está começando agora, qual o recado que você tem para deixar aos novos atletas? Que venham fazer parte da federação, pois nós temos provas específicas para iniciantes, né? E com a distância super sprint, que são 400 metros nadando, 10 quilômetros correndo e 2,5 quilômetros correndo. É muito simples, muito fácil. Vocês são muito bem-vindos a fazer parte da nossa comunidade aí que está guardando vocês de braço aberto. Arthur Pereira Morer, campeão dos Jogos da Juventude, também conversou com nossa equipe sobre a competição. Seu depoimento ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento dos atletas e a valorização do esporte. Eu estou muito feliz em ter chegado em primeiro lugar. É uma sensação incrível poder representar o Paraná novamente. Estou indo em busca do bicampeonato, porque eu já fui campeão antes e agora vou chegar com tudo lá. Angelina Carvalho Silva, participante da categoria sprint na segunda etapa parnaense de triátlon, também conquistou uma medalha e compartilhou suas impressões com a reportagem da Litorânea. Oi, gente. Meu nome é Angelina Carvalho Silva, tenho 17 anos. Hoje eu participei aqui da seletiva dos Jogos Escolares. Uma prova bem boa. Eu gosto de fazer prova aqui em Guaratuba. O mar estava bem gelado, mas eu optei para fazer sem roupa, para sentir mais a água. Eu nadei, eu fiz uma natação muito boa para sair lá entre as primeiras. Saí em primeiro, fiz um pedal muito forte, porque como eu estou sem correr, eu queria chegar na bike, abrir bastante vantagem para correr mais suave. Tiago Campos, diretor da Secretaria do Estado do Esporte do Paraná, destacou a importância do evento para o esporte no estado. Mais uma etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, com 50 modalidades esportivas, mais de 5 mil atletas aqui no litoral do estado com o Festival de Inverno. Uma grande parceria entre o governo do estado do Paraná, as federações esportivas e os municípios que fazem os Jogos de Aventura e Natureza acontecer. Especialmente aos atletas, os mais de 5 mil atletas que vêm para a etapa dos Jogos de Aventura e Natureza. Agradecer a todos pela participação, por estarem junto e principalmente por participar e praticarem atividade física e esportiva. A segunda etapa paranaense de triatlon realizada no dia 21 de julho de 2024, que integram os Jogos de Aventura e Natureza em Guaratuba, foi um sucesso. Encerramos com o sentimento de orgulho pelos atletas e a expectativa para os próximos desafios.